E gravidez de pobre é igual novela. Te prende por nove meses e acaba uma, começa a outra. Não é assim? É assim, sim, Pedro. Não adianta te escortar de botão, sei o que é. Entendeu, Cristina? Tá com a bateria descarregada? Ah, Jefim, vamos chamar logo o nosso convidado, porque hoje eu tô fora de área. Se tu quiser, passa pra eu defrugar um cabo aí no teu carregador, quer? Oi, riega, Márcio. Não precisa disso, não. O que eu tô querendo dizer é que o nosso convidado é energia pura. O sangue chega a ferver. Se o sangue ferve, a gente só pode ser um sídio, né, Marco? Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Meu Deus. Ah, eu te amo. gostoso, cara. Senta aqui, por favor, Sidney. Olha que eu sou casado, hein? Não tem problema, eu não sou ciumento. Vem que trem, pelo amor de Deus, vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Sidney, eu queria te agradecer muitíssimo por você ter vindo aqui fazer essa putaria com nós. Porque vai ter putaria. Rainha da sucata foi inspirada em alguém da tua família que juntava latinha pra vender ferro velho? Não. Foi uma coisa que surgiu de repente, por causa da lambada, aquela lambada que todo mundo conhece, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Eu, eu. Tu já pegou alguém falando isso? Me chama que eu vou. É pra sua vez. Lógico. Lógico. Agora não mais, minha mulher tá assistindo, inclusive. É, abre teu olho. Mas no meu passado, não tão distante, várias vezes, várias vezes. Já foi, moleque piranha, né? O quê? O que faz o teu sangue ferver? Salário atrasado, cartão estourado ou boleto não pago? Eu acho que o cartão estourado é pior. Porque o boleto não pago, você joga uma conversa e passa adiante. Cara, você é um aprendizado, né, Sidney? É experiência de vida, rapaz. Faz 71 anos. 71 anos? É. Meu Deus. E a ereção? Tá tudo... Se não me engano, né? Tá tudo certo? Não precisa rir, porque é isso mesmo. É de rir. Ah, não. É de rir. Ah, não. Fica aquele molequinho ali embaixo. Não, meu filho. É aquele negócio que você, de repente, abre a barriguilha pra fazer xixi e começa a procurar o óleo. Cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Você hoje... Não, eu vim pra você quando eu vim tudo espalha pra todos e tu vê assim. Tá fervendo? Eu vim simples, lógico, pra não te ofuscar. Não, porque ele te vê tudo brilhoso. Não, eu não queria te ofuscar. Só de lamber teus dentes. Eu gostei. Eu gostei dela, sim. Gostei, sim. Vamos pro jogo calcinha ou cueca eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura do registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca. Charles, explica o jogo, por favor, pro Sidney e pro pessoal. Os participantes terão 20 segundos pra acertar calcinha e cueca naqueles registros vermelhos do chuveiro. Aquele que acertar mais cueca ou calcinha ali é o vencedor. Oba! Uma boa sorte. Uma pessoa, por favor, com um cheirinho de sabão de coco. Vamos jogar, gente. Vamos. Aldegral, pelo amor de Deus. Aldegral. Vai machucar não, senhora. Pelo amor de Deus. Põe no processo, dá uma dor de cabeça. Tudo bom? Como é que você tá? Tô ótimo. Lindo cabelo. Graças a Deus, qual é teu nome? Mônica. Mônica? Ih, marrenta não, Mônica. Mônica. Desculpa, desculpa. Tá tranquilo, tu vem de onde? É o leão. É o leão, bô. É o padre Miguel, né? É o padre Miguel. É tudo a mesma área, né? É a mesma região, tranquilo. Por favor, Mônica, pega ali teu barro. Pode ser o azul, vermelho, porque aqui a gente não tem essas coisas. Quer vermelho? Aí você tem que acertar ali. Tem que jogar? Sim, é isso. Tem que acertar nos vermelhos, tá? É o cinco, é que é uma mistura. Um, dois, três, foi, vai lendo, vai. Vem de bom. Não, Mônica, não, Sidney. Não, Mônica, não. Ela é muito marrenta, Mônica. Porra, você ficou aqui cheio de marreca, na mão das coisas. Vai logo, Mônica, discutir, vai querer discutir agora, porra. Vai, Sidney, dá uma olhe, não, Sidney. Não tem essa vermelha. Porra, você pegou o avião pra ir pra cá, não, não ganha essa porra, Sidney. Vai, acabou. Acabou, acabou. A Mônica ganhou. Acabou. Olha aqui, ó. Uma, duas. Duas. Sidney e um, não. Não, Sidney e um, duas. Dois. Dois. Então, empatou. Empatou, viu? Empatou. Porra, Mônica. Cadê o brilho? Ela deu um tapão na mão dele. O que? O que? Quase destroncou. Nem que você falou que ela é decidida. Eu falei. É intensiva. Deixa o baldinho. Tá, Mônica. Aqui, tem outra. Ô, Pamela, vê se tem outra cueca aí pra Mônica que foi empate. A Mônica já empatou. Pode me dar. Aqui a tua cueca pra você botar o Wally. Ah, que bonitinho. Cadê a cueca da Mônica? Obrigado, Samela. Aqui, ó, pra você também, tá bom, Mônica? Botar a Xana. Vai botar a Xana. Vai botar. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Gente, acabou. Eu vou ter que falar quanto é na frente do Sidney Magal? Porra. É pra tirar o chão, caceteco. Pelo amor de Deus. Desculpa, seu filho. Lava a calcinha. Lava a cueca. Jefinho. Oi, Xana. Tá chegando a encomenda pro convidado. Então, por favor. Ô, seu menino, pode entrar. Entrega da pizza. Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza com sabor ou espetáção. Os sabores pra escolher. E aí, como vai querer? Ô, Sidney, né? Quem de ter uma pizza com uma cara feliz, pra quem você dá no mundo essa pizza? Eu vou dar essa pizza pra quem me botou no mundo. Minha mãe já falecida, que tá lá em cima. Ah, um beijo pra... Qual é o nome dela? Sônia. Um beijo pra dona Sônia, seja ela onde estiver, que a gente sabe que ela está viva em algum lugar. Agora, se a gente tiver um recado final de reflexão na vida, a gente pode escolher ser o que quiser. Médico, advogado, arquiteto, menos ser pobre. Porque isso já é herança da tua família.